Tá louco, senhoras e senhores, Alexandre Pires! Rapaz, ó, você não sabe como eu tô feliz de te receber aqui, cara. Prazer, prazer. De verdade, pô, demais. Recebe o carinho da nossa plateia, que eu queria você aqui no programa há muito tempo, cara. Pô, que bom, cara. Ó, é o seguinte, ó, porque além do talento enorme que você tem e que você é, todo mundo sabe que você tem, você é um cara merecedor, cara. É de verdade, o jeito, é o cara que o país inteiro tem que reconhecer, tem que sentir orgulho, porque a trajetória dele é uma trajetória admirável. E eu tive o prazer de fuçar aqui em todo o acervo da Record pra montar um Vale a Pena Ver Direito, gente, que data dos idos de 1993. Que beleza. Que foi a primeira vez que você veio na Record, você lembra disso? É verdade, eu lembro. Vai lembrar mais agora. Tá preparado? Super preparado. Essa é uma história que todo mundo tem que aplaudir e a gente vai relembrar agora no Vale a Pena Ver Direito. Chega aqui comigo que a gente vai sentar ali na cadeira do eu homenageado. Vamos lá. Roda aí, Cezinha. Vale a Pena Ver Direito. Muito bem, senhoras e senhores. Estamos prestes a enveredar por um momento histórico. A primeira imagem de Alexandre Pires na Rede Record, data do ano de 1993. Segura, Alexandre. Só pra contrariar. Pausa! Ó, só pra contrariar, eu vou falar que o Alexandre era muito mais bonito aqui. Ele tinha esse bigodão, esse cabelo style, rechado de soglô. Gente, Alexandre Pires é um ícone da beleza masculina. Vamos combinar? Olha esse cara aqui. É boy, ricão, milionário, bolado, forte pra caramba. Quem diria que saiu disso daqui? Solta. Gente, essa música era uma música da Baratas. Essa música foi muito louca. Essa música fez mó sucesso. Pausa aí. Antes disso, eu vou falar uma... Eu vou explicar. Porque muita gente não sabe o que tá acontecendo aqui nesse programa. Só pra contrariar, era o grupo do Alexandre Pires. Eles tinham uma música que chamava Barata. Que era o quê? Uma ode à zona do agrião. Mais ou menos é isso. É um jeito de falar sobre as popocas das mulheres. E eu gosto de pessoas que falam da popoca de um jeito subliminar. Porque precisa ter uma arte pra fazer isso. Quando você fala de gratino de uma forma que não é gratino, porque é muito fácil você falar assim, Ah, é o... Pessoa. Isso é fácil de falar. Qualquer um fala. Agora, falar isso de um jeito que não parece que você está falando, que nem a gente. É a zona da agrião, é o teu preto, é o príncipe, é o rato, é o fly. Você tá entendendo o que eu tô falando, meuzinho? Então, a barata da vizinha tá na minha cama, quer dizer que a pessoa que tinha residência ao lado do Alexandre Pires se despiu, deitou na cama dele, coberta com um lençol inteiro e recortou só em volta da popoca. E aí ele viu, a barata da vizinha tá na minha cama. Foi o que aconteceu quando ele chegou em casa. Foi isso, não foi o Alexandre Pires. Eu acabei de revelar toda a história que tem por trás dessa pérola do canchoneiro popular. Solta! Quando a vizinha tá na minha cama, e sair do esquerdão, o que você vai fazer? Eu vou comprar um chicote pra mim. Aí, eles vão perguntando de um pra um, ó. O que você vai fazer? Eu vou comprar um chicote pra mim. Ele vai dar uma chicotada na barata. E aí, essa brincadeira era inventar o que você ia fazer pra dar a entender que você ia dar um tupleque-tuplei na barata da coitada da menina que se deitou na sua cama. Só que o mais engraçado, gente, é que nessa época, só pra contrariar, não era famoso. Eles estavam começando, então ninguém sabia que era ninguém. Aí, volta. Não sei se vocês repararam o que aconteceu. Volta aqui quando eles chamam o Luiz Fernando. Repara que quando o Alexandre Pires chama o Luiz Fernando, ele dá a dica. Ele fala, diz aí, Fernando, o que você vai fazer? Ele dá a pontadinha. Só que ninguém sabe quem é o Fernando. Então, câmera fechou num cara qualquer, ó. Quer ver? Solta aí, ó. Aí, tipo, fechou num cara, não era. Aí, pausa. Aí, o cara já ficou desesperado. Não era o Luiz Fernando. Mostra o outro cara. Aí, no próximo take que ele fez, ele já mostrou dois caras logo de uma vez. Dá pra esses dois daqui, eu não sei quem é. Solta. Olha lá. Aí, botou mais dois e não era eles também. Ninguém sabe quem é. Aí, ó, começa de novo. Toda vez que ele chega na casa dele, a barata da vizinha. E tem uma outra coisa que é fato. Isso é definitivamente uma alusão. Pausa. É uma alusão à zona do agrião de fato. Por quê? Porque nenhuma barata tem procedência. Quem é que olha uma barata e fala, opa, uma barata é um animal. Ah, essa barata aqui é a da vizinha. Mora lá no 702. Ninguém. Não existe. Barata não mora aqui. Barata é barata igual. Senão, olha, você fala, opa, essa barata aqui é do meuzinho. Essa barata aqui era da minha tia avó, veio do Piauí. Não, essa barata aqui é americana. Essa é gringa, quer dizer, é importada. Barata é tudo igual, gente. A barata da vizinha é nitidamente uma alusão a... O rosbife. É, exatamente, meuzinho. É isso. Não tem o que mentir, gente. Não tem o que mentir, gente. Solta. Aí vai chamar outro cara, ó. Rogério. Cadê o Rogério? Ninguém sabe o que é o cara. O que você vai fazer, Fernando? O que você vai fazer? Eu vou comprar mais fora. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Nessa época que era muito triste, meuzinho. Juro, olha só. Meu, o irmão do Alexandre Pires, ele era uma mistura de... De butt head com coalhada. Mostra aí, Velocic. Caramba. Os caras melhoraram demais. Solta. Isso é de 1993, gente. Vai dar uma esporada na barata. Vai dar uma esporada na barata dela. Vocês estão entendendo? E uma coisa que eu estou pensando. Ouve a letra. Cara, toda vez que ele chega na casa dele, a mina está lá querendo amor. Não é tipo toda semana, todo dia. É toda vez. Se ele vai na padaria comprar uma bisnaga e volta, ela está lá. Aí ele fala, esqueci o requeijão. Ele sai de novo, ela está lá. E se ele esquece o chinelo no elevador e volta, ela está lá. Toda vez que ele entra na casa, a mina está lá. Coberta com lençol, recortado só na popoca. Que a barata está na cama. Pelo amor de Deus. Está vendo? Aliás, a segunda aparição dele na Record já foi uma loucura. Quer ver? Mostra aí. Que lindo, cara. Senhoras e senhores, estamos em 1994. Será que o Alexandre Filipe mudou? Não mudou muito. Por isso que é engraçado de ver. Só, só, só para contrariar. Lá vai. Gente, eu falei que o Alexandre não tinha mudado muito, mas era mentira. Ele mudou. Olha o cabelo. Ele está mais desenvolvido. Ele está mais desenvolvido. Pausa, pausa, pausa. Rapaz, é Jennifer Black que chama isso, não é? Que passa no cabelo, não é? É demais para o meu mundo ver essa imagem. Porque eu olho esse cara aqui. Bonito. De cabelo bem aparado. Forte. Elegante. Sabe, meuzinho? E aí você vê que ele saiu daqui. Isso dá esperança para todo mundo. Você que está aí em casa, desesperançoso. O futuro pode ser melhor para você, meu amigo. Olha como ele foi generoso para o Alexandre Pires. Não é verdade, meuzinho? Pode ser para todo mundo. Eu era igual o meuzinho. Olha como eu sou hoje. Olha a melhoria que a vida me deu ao longo desses anos. Olha como eu... Ai, ai, ai. Que forte que você me deu, rapaz. Que porrada aí. Solta. Olha a gente do céu. Olha a roupa. Olha a roupa que o Alexandre Pires estava usando, gente. E aí eles perceberam que ninguém sabia quem era quem. Então quando é a vez do cara falar, se liga o que eles fazem, ó. Todos eles viram para o Rogério. Vão todos ali, ó. Pausa. Vão todos. Tipo, ó, esse é o Rogério. Tá, câmera? Ó, esse é o Rogério. Fala aí, Rogério. O que você vai fazer? Para todo mundo saber quem é. Porque senão ninguém nunca ia aparecer. Diz aí, ô Marcelo, o que você vai fazer? Ouve, ouve. Eu vou tomar um chopp pra me defender. Diz aí, Marcelão, o que tu vai fazer, meu filho? Eu vou tomar um chopp pra me defender. Pausa. Gente, Marcelo Costa entrou lá dos bastidores com essa piada que ele pensou durante a apresentação inteira. Ele vai comprar um chopp pra se defender. Se ele vai comprar um chopp, então ele vai fazer o que, hein, Alexandre? Ele vai dar uma sopada na barata dele. Epa. Epa. Gostou? 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 Eu tô sabendo que essa música agora é a mais executada em todo o Brasil. Só pra contrariar. A música mais executada do país, gente. Gostou? 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 Você tá cantando a letra sem ter vergonha? No olho da mulher? Quer ver? Mostra qual que é a música mais tocada no Brasil hoje. Mas eu quero com o ranking. Mostra aí. Gostou? Isso é hoje. Mas em 94, olha o que que era. Solta. Nossa senhora, mas você não era nem nascido, né? Vocês não estão reconhecendo a música? Vai no refrão. Mostra o refrão qual que é. Olha, eu dançava assim quando eu tinha minha banda de pagode. Mentira, eu dançava assim, ó. Era muito legal, gente. Tinha solo de saxofone. Tá ouvindo? Paulo, vocês viram o que aconteceu? Isso foi muito pego no flagra. Volta ali no começo do solo de saxofone. O cara do sax foi pego no flagra. Não tava tocando a ouve. Começou. Ó a câmera nele. Pausa. Ele acabou de colocar na boca, ó. Na hora que a câmera chega, aquele... Opa, sou eu! É porque solo de sax é uma coisa que não acontece, gente. Não acontece. O cara se perde. Ele tá lá chavecando, fazendo outras coisas. Quando chega a vez dele fazer o solo de sax, ele já esqueceu. Gente, pausa. Olha uma senhora de bermuda. Eu nunca tinha visto uma senhora de bermuda. Que legal. Eu vou comprar bermuda pra minha avó. Eu gosto muito de senhora que usa bermuda. Não é muito legal isso, meuzinho? Meu, se eu fosse uma senhora, eu só ia usar bermuda. É berma de skate essa, que fica só com as canelas de fora. A partir de hoje, eu já vou começar a comprar berma larga, pra quando eu for velho, eu vou guardar, meuzinho. Eu já vou pôr no meu armário desde hoje. Gente, galera do Twitter, vamos fazer uma homenagem a essas senhoras e esses senhores, pessoas da terceira idade que usam bermuda, pra gente ter uma inspiração pro nosso hashtag de hoje. Belotes, mostra aqui uma seleção de velhos de bermuda pra inspirar a gente. Galera do Twitter, nosso hashtag de hoje vai em homenagem a essa senhora e a todos os velhos que têm coragem de usar a berma. Então, nosso hashtag é velho de berma. V-E-I-O de berma. Porque, juro, se você tem um velho na sua casa, compra uma berma pra ele e tira uma foto e manda pro site do Legendares que a gente vai fazer uma galeria de velho de berma no nosso site. Bota o site aqui. Você tem um vô, uma avó e filma a berma neles, tira a foto e manda pra gente. Vamos fazer a galeria e semana que vem no Vale a Pena a gente vai mostrar uma galeria dos velhos de berma que chegaram pra gente. E viva os velhos de berma! Eu amo isso aqui.